Hi boys, hi girls, hello students do terceiro ano Vamos corrigir as atividades da Land Last Week, da semana passada Vamos lá, página 55, 55 Nós tínhamos uma activity, number 4 Que era de assinalar true or false Number 1, hope like beans and peas, true Number 2, hope like tomatoes, strawberries and peas, false No workbook nós também tínhamos algumas para corrigir 128 e 129, vamos lá Here, vamos lá 128 vocês tinham que ligar, então Number 1, newcomers Número 2, strawberries Número 3, beans Beans, essa primeira Peas, a segunda picture Tomatoes, a terceira picture Plums, a penúltima picture Write about the food you like Aqui vocês tinham que escrever I like A food que você gosta de comer E I don't like A qual você não gosta Então são respostas individuais Número 3, na página 129 Read, then, correct Ou x Tinha que colocar o certo Ou errado De acordo com o que tinha nessa informação These rose, she likes strawberries Então os strawberries tinham que colocar Um correct She doesn't like plums Então no plums, um x She doesn't like peas Lá nos peas, nas ervilhas Um x Aqui no do Harry This is Harry He likes cucumbers Então aqui nos cucumbers Que são os pepinos Um correct He doesn't like beans Então aqui nos feijões, um x He doesn't like tomatoes Nos tomatoes também, um x For this week Page 56 A gente vai ouvir uma song E nesta song A gente vai aprender mais algumas foods Nós vamos ouvir a palavrinha Carrots Peaches And potatoes Ok? Potatoes são batatas Aqui parecem pedras Mas são batatas Potatoes Ok? A gente vai ouvir e depois vai praticar Pay attention students Activity 6 Listen and sing Does she like carrots? Yes, she does Yes, she does No, I don't No, I don't Yuck, yuck, yuck Does she like peaches? No, she doesn't No, she doesn't Yes, I do Yes, I do Yum, yum, yum Does she like peaches? Yes, she does Yes, she does Yes, she does No, I don't No, I don't No, I don't Yuck, yuck, yuck Does she like potatoes? No, she doesn't No, she does Yes, I do Yes, I do Yum, yum, yum Começa falando sobre a nossa girl Does she like carrots? Ela gosta de carrots? Ela gosta de cenouras? Daí ele diz Yes, she does Yes, she does Mas daí ela diz No, I don't Tanto que tem um X em cima das carrots No, I don't No, I don't Yes, because ela não gosta Daí Does she like peaches? Ela gosta de pêssegos? No, she doesn't No, she doesn't Mas ela diz assim Yes, I do Yes, I do Yes, ela gosta E aqui a gente fala do boy A song fala do boy Does he like peaches? Yes, he does Yes, he does Mas ele diz No, I don't No, I don't He don't like peaches Does he like potatoes? No, he doesn't No, he doesn't Mas ele diz Yes, I do Yes, I do Yes, I do É os potatoes, ok? Vamos repetir novamente Essas foods Para a gente relembrar os nens Vamos lá Carrots Tomatoes Peaches Strawberries Peas 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 Eucumbers Plums Potatoes Ok? Então vamos praticar Essas estruturas Does he like potatoes? Yes, he does Does she like carrots? No, she doesn't Então a gente escreve assim Quando for na afirmativa Pra she e pra he He, ele, she, ela A gente pergunta como? Pergunta com does Não é do Se é you, do you like peaches Você gosta de pêssegos Mas eu estou pedindo para ele e para ela Então eu não uso do, eu uso does Does she like peaches? Como pergunta com does, responde com does Yes, she does Ok? Se fosse he, does he like peaches? Yes, he does Ok? Vamos lá, vamos para a page Nós temos algumas atividades do workbook Depois a teacher explica Vamos para a page 57 Aqui a gente, a teacher vai ler pra vocês um texto É um texto, é uma entrevista, na verdade Tem aqui o repórter E tem a Lisa A Lisa é uma girl que foi para a lua Lá no, para o space, no caso Para o espaço, não para a lua E aqui tem uma entrevista com ela A teacher vai ler e vai tentar explicar pra vocês Enquanto a teacher vai lendo aqui Vocês acompanhem seus books Vamos lá Hello, Lisa Martin Do you have breakfast in the space? O repórter pediu pra ela Hello, olá, Lisa O nome dela é Lisa Martin Do you have breakfast in the space? Você tem café da manhã no espaço? Ela diz assim Yes, I do Yes, I do Breakfast, lunch and dinner Ela tem então café da manhã, almoço e janta Do you like bananas for breakfast? Yes, I do Do you like plums and strawberries? I like plums, but I don't like strawberries Do you like beans and potatoes for dinner? I like beans, but I don't like potatoes Thank you, Lisa Conseguiram entender? Ele pede os tipos de food que ela gosta de comer E algumas coisas ela responde que ela I like e outros I don't like De acordo com o que a teacher lê, vocês vão responder aqui Essa é uma atividade de interpretação Vamos lá Answer True or false? Verdadeiro ou falso? Number one Lisa has breakfast Lunch and dinner space And dinner space Então, Lisa tem café da manhã, almoço e janta no espaço? True or false? True True Agora vocês vão responder as outras sozinhas Vamos lá Number two She likes bananas, plums and strawberries True or false? Vocês vão olhar ali no texto, no nosso texto E vocês vão descobrir E vocês vão descobrir Number two Three She likes beans But she doesn't like potatoes Pay attention She likes beans But she doesn't like potatoes True or false? Number ten Go to the page Vocês vão até a página 8585 And play the game Aqui tem os mini cards Para vocês recortarem e brincar Vocês vão recortar eles e virar Por exemplo, aqui ele virou a figura do peaches Que são os pêssegos Do you like peaches? No, I don't Então vocês vão virar todas essas figuras E vão brincar com alguém da família Você vai usar o do porque você vai pedir para quem? Para alguém da sua família Do you? Do you, você Do you like strawberries? Do you like peaches? Do you like beans? Do you like tomatoes? E a pessoa responde Yes, I do Or No, I don't Praticar essa atividade É praticar as estruturas No workbook Na página 130 130 Nós temos Duas atividades Observem Aqui Aqui nós temos uma tabela Tem uma tabela de várias foods E tem o tin ali Tem o que é Does he like Does she like Tem o que ele gosta E o que ela gosta Para o que ele gosta Tem o correct E para o que ele não gosta Ou ela gosta Tem o x Então vocês vão saber O que eles gostam De acordo com esse sinal She's are correct Vocês vão observar essa tabela E vão responder Seguindo o exemplo Number one Does tin like beans? Está pedindo se o tin gosta do que? De feijões De feijões Observem lá Tim Procura os beans Tem o que? Tem x Então ele não gosta Então responde No, he doesn't Se fosse she No, she doesn't E assim vocês vão fazer com todos os outros Se for afirmativo Se ele gosta Responde Yes, he does Or Yes, she does Ok? Se não gosta No, he doesn't Or No, she doesn't Ok? E vocês vão responder todas essas questions Olhando para essa tabela Na última Na atividade Number five Write a true sentence About tin e eliza Vocês vão escrever frases Sobre o tin e eliza Por exemplo Tin likes O que ele gosta Vocês vão olhar ali na tabela Escrever o nome das food Das comidas Escrever o que eles gostam De acordo com o que está aqui He doesn't like O que ele não gosta Copiar todos os alimentos Que ele não gosta Da Liz Liz likes O que é Liz likes? E o que é Liz She doesn't like? Copiar O nome dessas food Aqui nessas linhas A teacher vai estar postando Um outro vídeo Relacionado ao projeto Que vocês vão assistir É um vídeo Não é muito extenso É curtinho Então se vocês assistirem Daí aquela atividade É do projeto Tá bom? Qualquer dúvida Chamar a teacher Participar da live de terça Tá bom? Students Kisses Bye bye